Bom, vamos agora então pro Catar. Com Munique Danelo, com Vitor Sérgio Rodrigues, todo mundo tá posicionado pra falar, né, dessa seleção brasileira. De novo, boa tarde pra você, Munique, boa tarde também, VSR, estávamos juntos no Diplaca. E temos aí novidades, hein? Chance de Neymar voltar, é isso mesmo? Já pras oitavas? De final não anima, né? E a esperança do Danilo, ela é muito maior. Então, pra dar esse destaque dos lesionados da seleção brasileira, Munique Danelo pra trazer toda essa estrutura, essa configuração, também desse planejamento de lesão aí de Danilo e também de Neymar. Duas peças, né, que fazem muita falta pra seleção brasileira. Boa tarde pra vocês dois novamente. Boa tarde pra vocês também, André, Jorge, pra galera que tá acompanhando a gente ao vivo no Radar do Hexa. A seleção brasileira já nos deslocamos agora, né, no Diplaca a gente estava na rua, agora a gente já tá aqui na sala de coletivas da seleção brasileira, do CT da seleção brasileira. Logo mais a gente vai ter entrevista com o Alex Teles e também com o Fabinho. A seleção tá treinando nesse momento aqui no CT, mas hoje o treino é 100% fechado pra imprensa. A gente até tinha uma expectativa de, por ser um jogo contra Camarões, como o Brasil já classificado e que o Tite deve colocar um time reserva, que ele abrisse alguns minutos dessa atividade de hoje pra imprensa, mas não abriu, é um treino 100% fechado. Então a gente já aguarda aqui na sala pra, no término da atividade, a gente poder acompanhar a coletiva do Fabinho e do Alex, que devem ser titulares nessa partida contra Camarões. Antes de eu falar sobre as notícias do Neymar, do Danilo, as atualizações, eu ouvia vocês falando sobre o Pedro, né. O Pedro não só foi eleito o melhor jogador da Libertadores da América, como foi o artilheiro da competição e muito por isso ele foi convocado pelo Tite. Porque quando ele vira essa chave e começa a fazer os gols pelo Flamengo na Libertadores e ganha a vaga de titular com o Dorival, nesse momento o Tite, ele entra no radar do Tite definitivamente, porque o Tite sempre deixou claro pra gente que o Pedro tinha uma característica muito diferente, né. Então eu acho que assim, a gente fala muito na disputa com o Gabriel Jesus por essa vaga no ataque, mas é importante a gente ressaltar que o Pedro veio e foi convocado, porque o Tite sempre ressaltou que ele entregava pra seleção uma característica que nenhum outro entregava. E a gente lembra que o Matheus Cunha também tava nessa disputa e acabou ficando fora. E acho que os amistosos da data FIFA lá na França foram determinantes pra bater o martelo em relação a isso. Então, eu até acredito que o Gabriel Jesus vai começar jogando essa partida contra Camarões, mas certamente o Pedro vai entrar ao longo do jogo e ganhar os seus minutos também. Sobre Neymar e Danilo, pra gente atualizar. A notícia, as informações que eu recebi um pouquinho antes da gente entrar no ar no Diplaca, é que há um otimismo muito grande por parte do Danilo, de que ele tenha condições de estar presente na partida das oitavas de final. Vai depender ainda do momento em que ele for pro campo e que ele fizer os testes físicos pra ver se ele tem condições de movimentação, de deslocamento, de batida na bola, testes que precisam ser feitos depois que ele for liberado pelo departamento médico e que o departamento médico entender que ele teria condições médicas de disputar essa partida. Já o Neymar é um problema diferente, além da lesão ligamentar, tem um edema ósseo, então há um pouco a menos de otimismo em relação às oitavas de final, embora o Neymar esteja tratando em tempo integral, até de madrugada fazendo gelo, usando tecnologia também nesse processo de recuperação, mas há um otimismo um pouquinho menor em relação à situação do Neymar. E aí, André, uma informação que a gente não tinha no Diplaca, mas agora a gente já tem, que é a seguinte, o Danilo está aqui no CT, o Danilo veio com o grupo fazer o seu processo de recuperação aqui no CT, o Alexandro e o Neymar não, eles continuam no hotel, na fisioterapia, mas o Danilo sim, ele está aqui com o grupo, então há essa possibilidade real de que o Danilo se recupere a tempo de jogar essas oitavas de final, possivelmente na segunda-feira, mas é um processo diário, né, VSR, de paciência, especialmente, de muita dedicação, tanto que o Danilo fala no post dele mais cedo em entregar tudo, né, ir até o limite ali, saber o limite, mas não deixar de ir até o limite, e é um processo de paciência mesmo de dia a dia, para entender até onde cada um pode ir pensando em primeiro lugar na saúde, que é o que a comissão técnica sempre fala aqui. É, os jogadores sempre vão querer jogar, né, o jogador que está aqui vai querer jogar sempre, porque sabe da importância de jogar uma Copa do Mundo, alguns passam a vida toda e tem uma chance, se você perde não vai ter outra, talvez você não tenha outra, né, aqui tem jogadores que já estão, o Thiago já está na quarta Copa, mas para muitos talvez seja uma chance só, mas o importante é que você esteja apto para você não atrapalhar uma possível volta mais à frente. Logicamente que oitavas de final é um jogo eliminatório, o Brasil tem possibilidade de ser eliminado, né, como qualquer um dos dois tem, mas de repente você se estica, acorda, se força, acho que pode ser pior. Acho que está muito claro que todo mundo que quiser jogar nas oitavas de final tem que treinar forte no domingo, domingo é o treino da FIVA, é o treino oficial da FIVA, que vai ser aqui também, mas naquele esquema, 15 minutos liberados, e depois vai ser um treino. Eu não acredito que o Tite vá colocar alguém em campo que não tenha treinado forte no domingo. Então acho que é o deadline para essa galera toda, para o Alexandro, para o Neymar e para o Danilo. Estar apto para treinar forte no domingo, para jogar na segunda-feira. E aí, se der, ok, se não der, você se prepara, trabalha, faz a força para estar disponível no jogo de quartas de final. A gente tem que ver também o treino de sábado, que é o treino que ele vai fazer ali de regenerativo para quem jogar na sexta-feira. Esse treino a gente vai ter que observar, porque assim, é um treino para os reservas, e aí é possível que esses jogadores venham a campo também. Então vamos ver se o Danilo, se o Neymar, se o Alexandro, se eles vão vir no sábado fazer algum tipo de teste, se eles virão a campo nesse treino regenerativo, porque isso também vai ser importante para a gente ter observações, para a gente mostrar um pouco, porque o treino depois do jogo é um treino que a gente pode acompanhar integralmente. Então também vai ser um indício para a gente começar a desvendar essas questões. Mas as informações de momento, André e Jorge, são essas. Há um otimismo muito grande em relação à volta do Danilo. Com o Neymar, nem tanto, mas a gente precisa aguardar a evolução dos próximos dias. O Danilo está aqui no CT. Nesse momento, o Neymar segue no hotel com o Alexandro. André? Uma boa notícia em relação ao Danilo, né, Jorge? Pelo menos desses esfalques, como o Neymar e o Alexandro, nós temos um que está mais próximo de retornar, né, que é o Danilo, né? Inclusive, como bem a gente destacou, a Monique Danelo está no CT fazendo esse trabalho, enquanto o Alexandro e o Neymar ainda não. Então eu acho que é uma volta importante, até por conta do lado direito, né, que nós estávamos debatendo aqui em relação a esse esquema de jogo, né, por ter só o militão ali à disposição, ter o Daniel Alves, que é uma incógnita, e o Danilo, o titular, podendo retornar às oitavas de final. Acho que isso é importante também. E aí eu até trago esse destaque, assim. Talvez a chegada do Danilo nesse momento de oitavas de final, por conta da posição, tenha um peso maior do que um retorno de Neymar, por exemplo? Ah, sim. Pela diferença em termos numéricos, né, de opções. Estou contigo. Entendo o teu ponto. Entendo o teu raciocínio. Se você perde o Neymar, você perde o principal destaque, a referência técnica, o cara que vai atrair a marcação, o cara que atrai as faltas. O prejuízo técnico, ele é maior do que perder o Danilo na lateral direita. Porém, a reposição do Danilo, ela é um pouco mais... Eu não sei se problemática, mas ela desperta um pouco mais de atenção. Poxa, você vai ter que improvisar um zagueiro. Você vai ter que ter um lateral reserva de quase 40 anos de idade, sabe? Ela é mais problemática, sim. A do Neymar é menos problemática, porque você tem Rodrigo, porque você tem, eventualmente, Everton Ribeiro, porque você tem Paquetá, porque você tem um monte de gente que pode jogar por ali. A factura, o leque é maior. Mas eu estou com o VSR, tá? O tempo é curto de um jogo para o outro. Não creio que a comissão técnica vá forçar a barra com nenhum jogador. Nem mesmo com o Neymar. Acho que não vai bastar o cara chegar... A gente está falando de Copa do Mundo, de seleção brasileira, de futebol profissional. Não é simplesmente o cara chegar e falar, professor, eu estou bem, estou pronto e quero jogar. Não é isso. Então, vai ter que passar por toda avaliação, vai ter que treinar forte no domingo, vai ter que mostrar que está em condições de jogar, mostrar que se existe algum risco da escalação, esse risco é muito baixo, que há uma segurança para colocar o cara em campo. Aí sim, aí eu creio nas possibilidades do Danilo entrar em campo. Até porque, contra o Uruguai ou Gana, o Brasil vai ter um jogo muito físico nas oitavas, especialmente contra o Uruguai. Eu acho que se for contra o Uruguai, teremos um jogo físico e violento nas oitavas de final. Então, tem que estar todo mundo bem. E até pergunto também, como perguntei para você, Jorge, para o VSR e também para a Munique, justamente nesse retorno mais provável para as oitavas de final do Danilo, no grau de importância da necessidade das peças e da posição que também os atletas acabam desempenhando em campo, Vitor Sérgio Rodrigues, nessa volta de Danilo. O que você entende? É uma volta mais necessária nesse momento do que Neymar? Ou para vocês, Neymar é mais importante ainda nesse momento para as oitavas de final do que o Danilo? E também, só para complementar, pode ser que ele volte e fique no banco, né? Que ele não tenha condições de jogar os 90 minutos e volte como uma peça no banco ainda, como ele está sendo titular, né? Mas o que você acha? É difícil falar, né? Porque se você vai comparar qualquer pessoa com a falta que o Neymar faz, é complicado, né? Sempre o Neymar vai fazer muita falta. É, eu acho que a gente tem a tendência a responder sempre o Neymar, né? Porque é a referência do time, é o melhor jogador. O pessoal diz que o Brasil é melhor sem o Neymar. Acho que foi provado ali a dificuldade que o Brasil teve. Quando o Rodrigo entra, já pega uma Suíça um pouco mais cansada e tudo, mas no primeiro tempo foi muito difícil. Agora, o ponto também que faz a gente refletir é que você não ter o Danilo e não ter o Alexandro junto, é um outro, é um problema, né? Porque uma coisa é você ter o Militão e talvez você libere um pouquinho o Alexandro, bote o Alexandro para ficar junto com o Casimiro ali, né? No momento ofensivo, ele afunila. Agora, quando você não tem nem o Danilo, nem o Alexandro, que são os laterais que trabalharam no ciclo, né? O Alex Telles entrou aí na reta final, o Militão como possibilidade lateral entrou agora. Então, assim, eu acho que isso é um desfoque muito grande também se você não tiver o Danilo, porque você não tem o Danilo na direita e não tem o Alexandro na esquerda. O Alexandro já está fora do jogo contra Camarões e tem que ver se dá tempo de recuperar para o jogo contra as oitavas de final, contra quem quer que seja. Então, assim, acho que é um problema, mas se tivesse, assim, se aparecesse uma fada madrinha, você que adora contos de fada madrinha, Monique Daniela... Gênio da Lâmpada, para ficar mais no mood aqui... Gênio da Lâmpada, que vai ficar na região aqui que nós estamos, eu acho que ele fala, vou te dar as chances de recuperar um ou outro, eu acho que eu pediria para recuperar o Neymar. Eu, com certeza, pediria para recuperar o Neymar. Eu adoro o Danilo e acho que ele é um jogador que vai fazer muita falta para a seleção, mas nessa balança, junto com o Neymar, se o Gênio aparece aqui e me dá o pedido, eu vou ter que ir com o Neymar.